Agora à tarde, policiais civis prenderam duas pessoas. Uma era foragida da justiça, a outra estava armada. Resultado, os dois foram encaminhados para a delegacia. Policiais civis prenderam Fernando Averino dos Santos e o Marcelo Romero Araújo. O Marcelo com dois mandados de prisão, um revólver 38 com seis munições intactas, arma que pode ter sido usada inclusive em homicídios. Foi no Jardim Cristal na Zona Sul, né doutor? Sim, os dois foram detidos e presos pelos policiais da Polícia Civil e trazido até essa delegacia aqui no CIAC. Um deles, o Marcelo, é foragido e contra ele estão pendentes dois mandados de prisões. O outro, acusado, em seu apartamento foi encontrado uma arma de fogo, um revólver, então ele está sendo autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. O Marcelo aí é quadrilha e também roubo, né? Ou seja, um homem que está bastante envolvido em crimes, né doutor? Sim, os mandados de prisões dele, né, por formação de quadrilha e roubo, né, então esses mandados estão sendo cumpridos agora, ele será recolhido, né, e depois encaminhado ao sistema penitenciário. Essa arma, esse 38 ventilado, vai para a perícia, doutor? É, toda arma, ela é encaminhada ao estúdio de criminalística para ser periciada. Marcelo, está ciente aí do cumprimento dos mandados, né, Marcelo? Não. Não é o Brasil, Marcelo. Não é o Brasil, Marcelo. Quer falar alguma coisa? Não sei. O outro lá também não tem nem como chegar lá, mas esse vai ser cumprido o mandado de prisão, que é o Marcelo Romero Araújo e o Fernando Averino dos Santos também trazido para cá. Aí os dois prisão, um foragido e outro autuado por porte ilegal de ar.